Olá, boa noite. Parceria define orientações para rastreamento do câncer de próstata no Estado. Fortunati e Marquesan fazem primeira reunião para a transição de governo na capital. No dia de finados, uma reflexão sobre o significado da morte. Entram em vigor novas regras que aumentam punição para infratores de trânsito. Saiba como o código genético pode determinar a alimentação mais adequada para cada pessoa. E ao vivo da Praça da Alfândega, a programação da Feira do Livro para o feriado de amanhã. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O atual e o futuro prefeito de Porto Alegre tiveram hoje o primeiro encontro após a confirmação do resultado das eleições. José Fortunati e Nelson Marquesan Jr. se reuniram no Paço Municipal para dar início ao processo de transição no comando da capital gaúcha. Eles falaram sobre a situação financeira do município, os compromissos e as receitas extraordinárias previstas para os dois últimos meses do ano. As eleições passaram e a partir de agora temos que continuar pensando o presente e o futuro da cidade. Naturalmente é meu dever fazer a transição mais aberta, plural, democrática e transparente possível. Eu assumi o compromisso com o prefeito eleito Nelson Marquesan de que todas as informações que ele desejar serão repassadas. Foi uma conversa grande, construtiva, amigável, transparente, como a gente espera que seja todo o processo de transição. Viemos aqui dar o primeiro passo, fazer um sinal positivo aqui de como a gente quer e acho que é recíproco o desejo de que seja a transição absolutamente transparente, enfrentando eventuais dificuldades que não são do Fortunati ou minhas que são da nossa cidade. Um novo encontro acontece na próxima semana para operacionalizar o processo de transição de governo. De cofre vazio, levantamento da Federação dos Municípios estima que as prefeituras gaúchas vão deixar de arrecadar 335 milhões de reais até o final do ano. Segundo a FAMURS, o motivo é a queda nos repasses federais do Fundo de Participação dos Municípios, provocada pela crise na economia brasileira. A prefeitura mais afetada pela redução é a da capital, que deixará de receber cerca de 13 milhões de reais. O recurso seria suficiente para construir 11 escolas de educação infantil. O Dia de Finados, celebrado pela Igreja Católica em 2 de novembro, é o momento de relembrar e homenagear os entes queridos que já morreram. Enquanto uns buscam, na razão, a tranquilidade para aceitar a morte, outros procuram a fé para enfrentar a dor da perda. Dona Gladys faz esse caminho até o túmulo do marido há 15 anos, pelo menos uma vez por mês. Dor grande, né? O que vai se fazer? Maria Olivetti sofre a perda de quatro familiares. Ah, é um momento de tristeza, né? Não tem como esquecer, a gente sempre lembra. A tristeza e a saudade movem muitas pessoas no Dia de Finados, sentimentos que fazem parte do período de luto, explica essa psicóloga. Essa dor tem que ser vivida, acolhida pelas pessoas que estão ao redor, validada. Todo sentimento humano, ele deve ser validado, não deve ser julgado e sim acolhido. Esse processo, segundo o manual, dura um ano, onde a pessoa tem a possibilidade de revisitar todas as datas com ausência ou com a falta daquela pessoa que faleceu. Muitos fiéis vão à igreja dedicar orações aos seus entes que já partiram. A religião ou simplesmente a fé em Deus podem ser uma forma de superar a dor da morte. A fé, ela vem a nos dar uma resposta onde a razão falta. Por exemplo, a razão não explica tudo. Aquilo que a morte, de onde viemos, quem somos, isso a razão não consegue nos explicar. Então, a fé, e principalmente a fé cristã, nesse particular, ela nos apresenta e nos dá uma resposta. Seu Sérgio visitou o túmulo da mãe falecida há três anos. Ele sente muito a falta dela, mas evita falar em tristeza. A saudade sempre fica, a lembrança sempre é uma lembrança, a gente tenta lembrar das coisas boas que ficaram, dos sentimentos bons. Mas a gente sabe que é da vida, a gente não tem como fugir disso. Então, temos que aceitar e esperar que eles estejam em um plano melhor. A região dos principais cemitérios de Porto Alegre, entre os bairros Azenha e Glória, terá esquema especial de transporte nesta quarta-feira, em razão do dia de finados. O ônibus sairão do centro diretamente para a área, assim como para o Jardim da Paz, no limite da capital, com via mão. Pontos temporários de táxi também vão funcionar na Avenida Oscar Pereira. Outras informações no site da IPTC. O esquema se estende das sete da manhã às oito da noite. O feriado de finados vai ser chuvoso na região metropolitana. Em Porto Alegre, a chuva vai ser mais forte durante a madrugada e pela manhã. A máxima fica em 25 graus. Tempo fechado também em Novo Hamburgo. A instabilidade diminui a partir da tarde, mas o dia segue nubuado. A temperatura chega aos 26 graus. A previsão é a mesma para o litoral norte, onde a chuva perde força ao longo do dia e tem alerta para nova ressaca no mar. Os termômetros variam de 18 a 24 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, a programação cultural da Feira do Livro para o feriado. E depois do intervalo, multas de trânsito agora estão mais caras. A gente mostra daqui a pouco. A quarta-feira vai ser de tempo instável no centro do Estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia começa com pancadas de chuva, mas à tarde o sol volta a aparecer entre nuvens. Máxima de 24 graus. Em Santa Maria, depois de uma manhã chuvosa, o tempo firma e as temperaturas caem. A mínima é de 14 graus. Amanhã à tarde, a chuva para também em Cachoeira do Sul, onde os termômetros marcam entre 15 e 24 graus. Detran, Brigada Militar e as Polícias Civil e Rodoviária Federal vão realizar a Operação Viagem Segura durante as 24 horas desta quarta-feira. Mesmo caindo no meio da semana, o feriado do Dia dos Mortos terá atenção especial das autoridades de trânsito. A operação já soma 64 edições. Comparando as médias diárias, houve uma redução de 50% nas mortes do feriado de finados de 2014 para 2015. E atenção motoristas! Já estão valendo multas mais caras e penas mais severas para algumas infrações de trânsito, como o uso do celular, embriaguez e prática de rachas. Com o endurecimento da legislação, o objetivo das autoridades é reduzir o número de acidentes graves. ...segurando ou manuseando o celular, por exemplo, deixa de ser infração média e passa a ser gravíssima, com 7 pontos na carteira e 293 reais de multa. E isso vale, inclusive, para quem está parado no sinal. Motoristas concordam que o aumento do valor pode inibir o uso do telefone. Mas não sabem se vão conseguir cumprir a regra. Vai ser meio difícil largar o vício até hoje, mas nada que uma multa também não te aconselhe a mudar o teu estilo, tua posição. Deixa eu tocar até eu parar. É o jeito. Fazer o quê? Os rachas também vão ter multas mais pesadas, que chegam a 1.915 reais e com mais tempo de detenção. Se resultarem em lesão corporal grave, a detenção pode chegar a 3 anos e, em caso de morte, de 5 a 10 anos. A lei também prevê punição para quem se recusar a fazer o teste do bafômetro. Motoristas embriagados costumavam se negar a fazer o teste para escapar da produção da prova. Agora, a simples negativa já rende multa igual a de quem tem a embriaguez comprovada. 2.900 reais, carro recolhido e 12 meses sem dirigir. Não tem mais como escapar. Mas a ideia mais importante é que a pessoa busque não dirigir mais depois de embriaguez. Pegue táxi, use veículos, vá de carona com alguém que não tenha bebido. Isso é o mais importante. Mudar o comportamento do cidadão é o principal objetivo dessa lei mais rigorosa. Além disso, crimes como rachas e ultrapassagens em locais indevidos, que tem como punição a suspensão do direito de dirigir, vão ter a tramitação acelerada. O diretor do DETRAN espera apenas a regulamentação da lei, que prevê mais rapidez na comunicação ao motorista. Nessas infrações, eles são notificados de imediato, ou seja, da infração, da embriaguez, da velocidade, do racha, para ter maior serenidade no processo de punição dos infratores com a restrição do direito de dirigir. O valor das multas não era corrigido desde o ano 2000. CEPERS protesta contra o parcelamento de salários. Centenas de professores realizaram hoje uma vigília em frente ao Palácio Piratini, no centro de Porto Alegre, para criticar o pagamento parcial dos vencimentos da categoria. Vários estudantes participaram da manifestação. Um grupo de servidores foi recebido na Casa Civil, que reiterou a falta de recursos em caixa. Além da capital, houve mobilizações em São Leopoldo, Taquara, Pelotas e Rio Grande. A previsão do governo é de que os salários sejam quitados até 16 de novembro. Ao longo deste ano, mais de 61 mil novos casos de câncer de próstata vão ser registrados no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. No país, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Aqui no Estado, a Secretaria da Saúde e a Sociedade Brasileira de Urologia sanaram diferenças quanto ao rastreamento da doença. Um acordo definiu que os exames preventivos devem ser realizados apenas quando existe orientação médica. O Rio Grande do Sul terá 6 mil casos de câncer de próstata em 2016. Este é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. A alta incidência da doença chama a atenção para a necessidade de consultar o médico regularmente. Um em cada seis homens vai ter um diagnóstico de câncer de próstata durante o seu período de vida. E é uma causa importante também de mortalidade na população masculina. A necessidade de realização dos exames de sangue e de toque retal como forma de prevenção é um ponto que vem provocando divergências. Mas hoje a Secretaria da Saúde do Estado, Sociedade Brasileira de Urologia e representantes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre chegaram a um consenso. Em nota técnica, afirmaram não ser necessária a realização desses exames de forma sistemática, a não ser em casos de pacientes com sintomas ou fatores de risco. Os pacientes homens com 45 anos ou mais de 45 anos que tem um fator de risco, tem um familiar, pai ou irmão com câncer de próstata ou se for de cor negra, ele precisa procurar o seu médico a partir dos 45 anos e discutir com o médico, com o seu médico, na unidade de saúde onde ele se trata, com o médico da saúde da família, discutir as vantagens e as desvantagens, os riscos, os benefícios de fazer o rastreamento. Há tempos atrás se dizia, é obrigatório que todo homem quando chegar aos 50 anos faça um toque etal o PSA. Isto não é mais exatamente assim. Essa é uma decisão que a gente chama, a palavra é decisão compartilhada. Eu tenho que informar o meu paciente o que ele pode esperar dos exames, o que ele vai obter de resultados e ele vai dizer se ele quer fazer ou não esse acompanhamento. A nota ainda diz que o novembro azul deve servir para a conscientização da importância de manter hábitos saudáveis e da visita regular ao médico como forma de prevenção. E você sabia que já é possível criar cardápios de comida personalizados de acordo com o mapa genético de cada pessoa? A nutrigenômica, como é chamada essa ciência de nutrição, determina quais são os alimentos mais adequados para cada tipo de organismo. Além de prevenir doenças e manter o corpo saudável, alivia o estresse e melhora o sono. Palavra de quem testou a novidade. Os detalhes na reportagem da UPF TV. O nome da pesquisa é Projeto Genoma. Finalizado em 2003, o estudo mapeou toda a sequência de genes humanos. Agora, o desafio dos pesquisadores é identificar e validar todos os genes para que os alimentos incorporados às estratégias nutricionais ajudem a descobrir a dieta ideal para cada pessoa. E quem não quer se proteger de problemas do coração, diabetes, colesterol, Alzheimer, ainda mais sem uso de medicamentos? Todo mundo, né? Bom, uma pesquisa relativamente nova no Brasil está mapeando o gene humano. A ideia é identificar uma tendência patológica adormecida e que pode se manifestar ao longo da vida. Estamos no consultório da Ana Júlia. Ela é nutricionista e trabalha há mais de 5 anos em uma ciência relativamente nova no Brasil. A nutrigenômica. Então, a gente saber como que é o metabolismo e saber se esse organismo está apto a receber o alimento ou não, faz com que a gente crie essa individualidade bioquímica. Nesse exame, a gente faz todo um mapeamento metabólico. Se o paciente tem tendência à obesidade, como que tem que ser a alimentação dele em função dessa tendência da obesidade. Então, a gente faz tudo de maneira preventiva para não ocorrer a doença. A atleta da UPF, a karateka Manuela Spessato, trocou a dieta. Passou a utilizar as recomendações da nutricionista Ana Júlia. Tudo igual, não mudou nada. Tudo continua exatamente igual. Não senti essa troca muito forte. A pesquisa ainda é relativamente nova no Brasil. Com o tempo, saberemos os reais resultados. Mas até lá, se cuidar um pouquinho, não vai fazer mal a ninguém. Os genes não mudam. Então, é um exame único que a gente vai fazer uma só vez. E a gente vai continuar os acompanhamentos da conduta nutricional com exames bioquímicos. Geralmente, eu gosto de sempre pedir o exame bioquímico e o exame genético. Se o casal fizer o exame, com a base na genética, a gente já pode ver a probabilidade dos filhos de desenvolver ou não as doenças dos pais. Prova transferida. O Exame Nacional do Ensino Médio será adiado em quatro escolas gaúchas. O Enem acontece em todo o Brasil neste fim de semana. Mas o Ministério da Educação mudou a data para os dias 3 e 4 de dezembro nas instituições ocupadas pelo movimento estudantil. A decisão afeta cerca de 190 mil alunos em mais de 300 instituições de ensino do país. Entre elas, o Instituto Federal Farroupilha, em São Vicente do Sul, e o Instituto Federal Sul-Riograndense, em Bagé, Camacuã e Sapucaia do Sul. Nesta quarta-feira, a chuva continua no norte gaúcho. Em Caxias do Sul, o céu fica encoberto e pode chover a qualquer hora. A máxima é de 24 graus. Em Passo Fundo, o dia vai ser de tempo nublado e pancadas de chuva com trovoadas. A mínima cai para 15 graus. No noroeste, ainda pode chover forte amanhã, mas o sol volta a aparecer durante a tarde. A temperatura chega aos 26 graus em Ijuí. E depois do intervalo, veja a programação cultural da Feira do Livro para este feriado. Nós já voltamos. Neste feriado de finados, a chuva para no oeste do estado. Na fronteira, o dia vai ter predomínio de céu nublado com algumas aberturas de sol. E as temperaturas caem. Máxima de 22 graus em Alegrete. Em São Borja, ainda podem ocorrer pancadas de chuva pela manhã, mas depois o tempo firma. Os termômetros variam entre 12 e 23 graus. Em Alegrete, o sol aparece entre muitas nuvens. E a temperatura mínima cai para 11 graus. Emergência do Hospital de Clínicas restringe atendimentos. A partir de amanhã, feriado de finados, as equipes somente darão entrada a casos graves. O motivo é a limpeza do sistema de ar-condicionado, que precisa ser feita a cada dois anos, como determina a vigilância sanitária. O local deve ser totalmente fechado no dia 12 de novembro. O período de transição é necessário para reduzir, aos poucos, a lotação da emergência, que atualmente opera com o triplo da capacidade. O espaço deve ser reaberto no dia 25 de novembro. E agora o assunto é a Feira do Livro. Quem nos traz as informações ao vivo é a repórter Marta Crote, que acompanha a movimentação lá na Praça da Alfândega, nessa terça-feira chuvosa. Marta, será que a chuva diminuiu um pouquinho o entusiasmo dos amantes da literatura, nessa véspera de feriado? Boa noite. Boa noite, Dalva. Olha, para tudo que choveu hoje aqui, o público até que está bom. Está mais ou menos o mesmo público de ontem. E isso também é o que têm dito os organizadores aqui da feira. O público tem se mantido constante. Eles são super otimistas quanto aos primeiros dias dessa feira. Você acompanha isso na reportagem. A Câmara do Livro inicia no final do mês, os organizadores já sabem. O primeiro final de semana de vendas é sempre fraco. Mas o vice-presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro é otimista. A queda de 5% em relação ao primeiro final de semana do ano passado não assusta. Isso historicamente sempre dá uma quedinha em relação ao ano passado, que começou com as pessoas já com o salário no bolso. Mas eu acho muito positivo a demanda. Existe também aquela histórica pesquisa de preço, o que é muito válido. Mas se o dinheiro está curto para todo mundo, o bom e tradicional balaio de ofertas da Feira do Livro é sempre uma alternativa. Procurando alguns livros assim para... dessa questão da espiritualidade e tal, né? E aí tem que vir no saldo porque é para a gente levar mais, né? Como a Feira do Livro já é um costume, muitas pessoas vêm várias vezes à praça. Um primeiro dia para dar uma olhada e no segundo dia para as compras. No primeiro dia que eu venho, não consegui ver muita coisa ainda, mas está bem organizado hoje. Acho que tem mais variedades hoje do que nos outros anos. Eu estou achando muito interessante, sobretudo porque essa é a tradição da gente ir para a feira para os livros tentarem a gente. A gente se permitir cair em tentação. Mesmo com o tradicional desconto de 20%, os consumidores reclamam do preço dos livros. Os livros estão um pouco caros também, mas está bem, as promoções estão boas. Questões financeiras à parte, a Feira do Livro segue seduzindo e encantando leitores. Os leitores estão reclamando do dinheiro curto, mas a programação aqui da Feira do Livro, e que é extensa e de muito boa qualidade, é toda gratuita. Tem debates, tem peças de teatro, tem lançamentos de livros. A feira amanhã abre às 9 horas da manhã, lá na área Infanto Juvenil, da Avenida Sepúlveda, que fica aqui entre a Mauá e a Siqueira Campos. Tem contação de histórias e várias peças de teatro infantil. Os espetáculos acontecem no Teatro Carlos Urbim e também no QG dos Pitocos, tudo lá na Avenida Sepúlveda. Para adultos, tem literatura e rock'n'roll. Às 4h30 da tarde, lançamento do livro Uma Carona na História dos Engenheiros do Havaí, na Sala Leste do Santander Cultural, na Rua 7 de Setembro. É o lançamento do livro E Debate. Às 7 horas da noite, Júlia Manzi e os Amigos de Júpiter. No Teatro Carlos Urbim, é o lançamento do livro A Odisseia, Memórias e Devaneios de Júpiter Apple. Além disso, às 6 da tarde, o Destaque Internacional da Feira, a literatura norueguesa de Maja Lund, na Sala Oeste do Santander Cultural. A autora e roteirista norueguesa apresenta seu primeiro romance para adultos. A tradução é simultânea. A entrada de todas as atividades aqui na Feira do Livro é gratuita. E TVE e FM Cultura lembram. O amor pelos livros começa em casa. Amanhã, chuva para na região da Campanha. O dia vai ter predomínio de céu nublado com algumas aberturas de sol. E as temperaturas ficam baixas, com mínima na casa dos 10 graus em Bagé. Já em Pelotas, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas, principalmente pela manhã. Depois, o tempo melhora. A máxima não deve passar dos 23. O tempo fica instável também no litoral sul, mas a chuva perde força durante a tarde. Mínima de 15 e máxima de 22 graus em Rio Grande. Se manter ativo, bem disposto e feliz são alguns dos desafios da terceira idade. Nem sempre essa fase da vida nos proporciona a saúde e o bem-estar desejados. Mas o que falta muitas vezes é oportunidade. Aquele empurrãozinho para saber desfrutar da velhice com prazer. E quem nos dá um belo exemplo disso é um programa desenvolvido há 26 anos em Pelotas, no sul do estado. Veja na reportagem da TV UCPEL. O C3 é um projeto de extensão, é vinculado então à Universidade Católica, ligado diretamente à pró-reitoria acadêmica. Nós somos mais do que um projeto, nós somos hoje um programa. Nós iniciamos as nossas atividades em 1990. E a partir de 2001, então, esse trabalho cresceu bastante e evoluiu para sermos, então, nos transformamos num centro de convivência para idosos. Nós temos, então, um grupo de apoio a familiares de pessoas portadoras da doença de Alzheimer. Temos também um grupo de apoio que atende aspectos psicológicos do envelhecimento. Eu fiquei sabendo por uma amiga e aí a gente chega numa época quando eu sou cuidadora da minha mãe, que a minha mãe aqui é portadora de Alzheimer. E tu chega num momento desses cuidados que tu fica desesperada, não sabe o que fazer, como lidar. Vim olhar para ver o que que era, né? Eu achei até que era uma reunião para a doente e não para mim. E aí, quando eu cheguei aqui, não, a reunião, o grupo é para quem está cuidando, né? Aí, como ela encaixou perfeitamente. Temos tricô, crochê, tapeçaria, bordado em fitas, pintura em madeira, pintura em tecido, criatividade, que são também trabalhadas outras técnicas de artísticas. Nós temos espanhol, inglês, turismo, oficina da memória, que trabalha com técnicas de memória para treinar essas habilidades cognitivas do idoso. Além de me ocupar, meu tempo, eu também passo o pouco que eu sei para minhas alunas. Então, é uma tarde maravilhosa que a gente passa aqui junto, sabe? E a gente faz muita amizade. E com esse belo exemplo, nós encerramos o segunda edição de hoje. Uma boa noite para você e ótimo feriado! E a gente faz muita amizade. E a gente faz muita amizade.